Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Eu sei, Jesus, que eu estou pedindo, o Senhor está escutando. Tenho certeza. Só não tenho o privilégio do Senhor atender um pedido meu. Porque eu sei que eu tenho muito pecado. Mas tem mais gente pedindo, não sou só eu. Mas eu estou contribuindo, estou pedindo também por todo mundo, por todos nós. Pedindo o Senhor e lhe agradecendo porque o Senhor está levando o vírus para longe da gente. Graças a Deus. Mas eu lhe peço, Jesus, nos dê saúde. Nos dê sabedoria, Jesus. Nos dê um coração bom. Nós estamos precisando. Dê um coração bom, Jesus. Nós estamos precisando aprender a amar o nosso irmão. Nós estamos precisando perdoar nossos irmãos. Nós estamos precisando Sermos humildes. Que não somos. Muitos de nós pensamos que somos e não somos. Não somos humildes. Tão bom que nós fôssemos humildes. Não é bom? Mas para ser humilde só é a gente querer. Para ser humilde e para ser bom, o que é que está faltando em todos nós? Primeiramente, chamar Jesus para entrar em nosso coração. Aí já começa a ser humilde. Precisamos desempinar o nariz que ele não é só assim para cima. Precisamos tirar o sapato alto. Precisamos calçar a sandália da humildade. Precisamos botar nosso joelho no chão. Clamar a Jesus. Pedir a Jesus. Precisamos se humilhar a Jesus. Nós se humilhando a Jesus, ele nos faz uma pessoa humilde. É difícil se humilhar? Não. Só é querer. Você não quer ser bom? Nós não temos aquela vontade de ser uma pessoa boa, de sermos humildes, de ser isso e ser aquilo outro? Que nós mesmo, nós ficamos cantando. Eu sou uma pessoa boa, eu sou humilde, eu tenho um coração bom. Será que você tem um coração bom? Será que o seu coração não continua ainda carregado de maldade, de raiva, de ira, de ódio, de ressentimento? Faça uma análise. Veja o que está pesando em você. Veja as amarguras que você passa. Veja aquele ódio que você tem dentro de algumas pessoas, dentro do seu coração. tem amigo nosso, irmão nosso, que é tão carregado, que quando a pessoa lê assim, fulano morreu, bem feito, agora ele vai pagar o que ele fez comigo no inferno. diga isso não. Que vai os dois pagar. Talvez ele levava você. Peça a Jesus, todo dia, bota seu joelho no chão e clame a Jesus. Se humilha a Jesus. Peça a ele, que ele dê um coração bom. Peça a Jesus que você aprenda a perdoar o seu irmão. Mas, Claudino, você não sabe o que José fez comigo. Jesus não quer saber disso não, menino. Jesus quer que você perdoe José. É isso que ele quer. Jesus quer que você ame José. Mas ele é muito chato. Não interessa. Ele quer que você ame José. Ele quer que você seja humilde. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Da boca pra fora. Você pra amar Jesus, tem que... Você não, todos nós. Pra amar Jesus, tem que primeiro amar o seu irmão. Você pra pedir perdão a Jesus, tem que primeiro perdoar aquela pessoa que lhe magoou. Você pra... Que Jesus seja humilde com você. Você tem que ser humilde com aquele seu vizinho, seu irmão. Você é desse jeito? Olha, preste atenção que você está plantando. Tudo que nós aqui estamos na terra, nós estamos plantando. e você não vai embora sem a colheita. Quem vai fazer a sua colheita é você. Sou eu fazer a minha e você fazer a sua. Não pense que você vai plantar pros outros colheiros, não. Olha o que está plantando. Olha a semente que você está plantando. É boa a semente? Olha isso. E agora, Jesus, eu quero pedir o Senhor Jesus pela saúde do nosso Cabo Hermínio, o Cabo Cornélio lá em Lagoa Nova, Hermínio e aqui em Mossoró. Maria Eunice lá em Natal, Francisco Cassandra lá em São Paulo está internado, Jesus. Traz ela pra casa, Jesus. Maria Lidiana lá em João Câmara e o sargento que o dare amanhã vai pra Natal pra fazer a cirurgia. Dia 15. Vamos botar nosso joelho no chão. Vamos pedir a Jesus pelo nosso amigo, por todas essas pessoas. Vamos clamar a Jesus e dizer, Jesus, por essas pessoas, Jesus. Porque só o Senhor é o médico, o Senhor é o remédio, o Senhor é a luz, o Senhor é tudo na nossa vida, Jesus. mas nós precisamos melhorar o nosso coração. O Senhor sabe disso que nós precisamos e precisamos muito, muito, muito. E quero também aqui agradecer ao Senhor Jesus. Olha que dia lindo, tá chegando. Dia maravilhoso. Ele agradece pela minha vida, pela minha saúde, pelos meus filhos e você aí também agradeça. Deixe de ser ingrato com quem lhe dá tudo de graça. é o único no mundo, é Jesus, que lhe dá tudo de graça. Ele só quer de você pouca, ele não quer dinheiro seu. Ele quer que você seja humilde, quer que você ame seu irmão, quer que você perdoe seu irmão e quer que você tenha um coração bom. faz isso que ele vai gostar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se não gostou, curta assim mesmo. Obrigado, Jesus. Jesus.